Olha, que terra bonita! É, muito bonita! Gostei dela, essa terra é minha! Verdade, ela é sua! Não, peraí! Ela é minha! Mas eu disse primeiro! É minha! É minha! Não tem jeito, parece que a cada dia que passa o mundo tá mais perto do seu fim. Primeiro foi o doido do Putin ficando putinho e querendo explodir a terra, só porque tava com raiva da Ucrânia. E em meio a essa guerra que ainda nem acabou, agora surge guerra em Israel. Comício pra todo lado! Todo dia uma notícia diferente e uma nova desgraça. Se não bastasse isso, eu fiquei sabendo que os Estados Unidos estão do lado de Israel. Ah, pois a Rússia ficou sabendo disso e disse que tá contra Israel, só pra bater de frente com os Estados Unidos. Agora pronto, terceira guerra mundial, será? Mas tá, como tudo isso começou? A história é bem longa e cheia de detalhes, mas de forma bem resumida aqui, os judeus são descendentes de Abraão. No caso dos filhos que ele teve com Sara, como o próprio Isaac, que foi o filho que Deus lhe prometeu. Porém, antes disso, Abraão se aperreou e teve um filho com sua serva, Agá, que no caso esse filho foi Ismael. E dele veio o povo árabe. Ou seja, originou-se dois povos. Os judeus, que vieram da linhagem de Isaac, e os árabes, que vieram da linhagem de Ismael. Pelo que tem de pesquisando, os judeus e árabes viviam bem próximos uns dos outros. Porém, a região deles foram dominadas várias e várias vezes por vários povos diferentes, como os romanos, por exemplo. Até que, em um dia, toda a região foi dominada pelos otomanos. Então, os ingleses falaram para os judeus que, se eles ajudassem a derrotar os otomanos, eles iriam deixar os judeus ter um país próprio. O problema é que os ingleses falaram a mesma coisa para os árabes, prometendo que dariam um país para eles, na região que prometeu dar um país aos judeus. Não é a bagaceira. Aí, quando finalmente teve o fim da guerra e o fim dos otomanos, judeus e árabes começaram a querer ter seu próprio território lá, naquela região. Aí, os britânicos deram algumas terras para o povo árabe, e depois anunciaram apoio para a criação de um Estado judeu na Palestina. Aí, o que aconteceu? Os árabes ficaram putos com isso e começaram a ser meninos maus com os judeus. E aí, os judeus começaram a se defender. Aí, a ONU, para tentar acabar com essa guerra de vez, dividiu a Palestina em dois países. Um para os judeus e outro para os palestinos. Os judeus concordaram com o acordo. O problema é que os árabes não. E aí, terminou tendo guerra entre eles, que pelo que entendia, os judeus ganharam a guerra e criaram sua independência. E aí, foi guerra, depois de guerra, e surgiu o Hamas, que é o movimento contra Israel. E a guerra que está tendo agora é porque o Hamas atacou Israel com mais de 5 mil mísseis. E aí, deu ruim, né? Israel não ficou quieto e revidou. E agora estão os dois se matando. Resumindo, então, tudo é em busca de terra. Briga territorial, essas coisas. Estão se matando por causa de um terreno. Oh, meu Deus do céu! A maior parte dos palestinos e judeus só querem viver em paz. Porém, dos dois lados tem os extremistas, que querem ou que os palestinos sejam donos de tudo, ou os judeus sejam donos de tudo. Ou seja, para essas pessoas tudo só vai ser resolvido quando um dos dois lados morrer de uma vez. Complicado. Espero que você tenha conseguido entender alguma coisa nesse vídeo. Valeu, até a próxima e tchau. Fui! E aí Música